Abraça-me E não me diga nada, só abraça-me Me basta a tua mirada para compreender Que tu te irás Abraça-me Como se fosse agora a primeira vez Como se me quisieras Só igual que ayer Abraça-me E não me diga nada, só 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 abraça-me Eu não quero que você vá, mas sei bem que eu te irá. Abraçame como se fosse agora a primeira vez, como se me quisieras hoje em dia, e eu não quero que você vá. Se não te vai, eu quero que você vá, mas sei bem que eu te irá. Eu não quero que você vá, mas sei bem que eu te irá. Eu não quero que você vá, mas sei bem que eu te irá. Eu não quero que você vá, mas sei bem que eu te irá. Eu não quero que você vá, mas sei bem que eu te irá. A CIDADE NO BRASIL